Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu, eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antilusical, eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha rola e flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor, esse é o maior que você pode encontrar. O maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Bate um coração. Bate um coração. Bate um coração. ... ...